O Catnap vai me atacar com zumbis, então eu tenho plantas para me defender. Mas e aí, vocês já ouviram falar do plantas versus zumbi? Ah, essa casa daqui vai ser minha, do Catnap. E eu também. Olha só, essa aqui é a minha casa, não é a casa de vocês não. Vocês não vão pegar ela pra vocês, eu hein. Ah, é? É, ela pode ser sua agora, mas depois vai ser nossa. É, eu quero ver como é que você vai sair com nossa hora de zumbi. Ah, é? Ainda bem que eu andei me preparando. Então galera, tudo que eu preciso fazer é pegar essas plantinhas que temos aqui. E agora nós vamos começar o plantas versus zumbi. Você tá plantando flores? Não é somente flores, é flores e feijões. Ah, é? Isso aí. E eu quero ver se essas suas plantinhas vão te ajudar. O quê? Peguei! Vai lá, feijão! Olha só, parece que o meu feijãozão tá atacando o seu zumbi. Essa não, o Catnap, a gente tem que botar mais zumbis. Não, o Catnap vai conseguir comer. Não! Não, ele botou outro! Ih, droga! Eu tive que colocar outro, porque vocês parecem muito apelões e eu, hein? Meu Deus! Vai, Bumba, coloca dois! Uou! Agora eu também tenho dois feijões também. Eles vão acabar com esse zumbi. Olha só, ele tá te mexendo no fio! Olha só! Ó, vocês pensam que vocês podem ser rápidos o bastante, mas vocês não são. Ok? Ah, é? Isso aí. Vamos ver se isso vai dar certo. Vai, zumbi! Acaba com ele! Ai, cara! Olha, ainda bem. A minha sorte, galera, é que, ó, com os meus girassóis, eu consigo pegar os pontos necessários para colocar os feijões. Então, coloca mais ainda. Ah, eu acho que esses seus zumbis, eles não passam de dois metrôs. Olha só! Não! Nossa, zumbis! Calma, Bumba! Calma, Bumba! Calma, Bumba! Ai! Ele tá comendo meu feijão! Ah! Eu não acredito numa coisa dessa! Ah, é? Pois relaxa, porque eu tenho agora três girassóis. Daqui a pouco eu vou conseguir lidar contra vocês. Olha só! Vai! Mas com o feijão só eu quero ver! Vai! Vai! Ah! Nossa, zumbi! Pela menos você só tem um feijão, não é? Dois feijões! Nossa, os zumbis estão recarregando. Eu vou botar o meu. Ah, é? Vai lá! Olha só! Agora com esses dois feijões eles vão atacar você. Vai, vai, vai. Eles estão muito mais fortes agora. Os zumbis estão sendo jogados no meio do caminho. Esse vai ter. Eu vou botar um zumbi meu especial. Pera aí, zumbi especial? Vai, zumbi de... O que é o nome disso? É um zumbi com bandeira! Olha só, ele é um zumbi com bandeira! Pena que ele não é fário para mim. Peguei pontinho. Isso aí. Deixa eu botar outro junto com o seu. Ai, cara! Vocês podem parecer mais fortes, mas vocês não são, tá bom? Eu vou colocar agora o feijão de gelo! Eu não posso ser mais forte, mas ele é... Ai, o quê? Um zumbi com... Com um cole na cabeça? O que é isso? Pera aí, ele está sendo congelado! Isso aí! Isso, olha! Ah, traga, traga, traga! Isso é para vocês? Eu vou botar um zumbi para ajudar ele! Vai, zumbi! A gente precisa fazer alguma coisa! Eu vou fazer meus zumbis de bandeira, vou acabar com ele! Ah, com toda certeza esses zumbis vão, tá bom? Eu acho que tem uma coisa melhor. Você sabe o que significa o zumbi de madeira, o que é o T-Nep? Não! Eles chamam uma horda de zumbis! O quê? Olha só! Vocês acham que esses quadros zumbis podem ser pares para o meu exército de plantas? Olha só as minhas plantas atacando vocês! Eu achava que podia! Que droga! Isso aí! Ai! Come ele, come ele! Ai, come eu! Ah, quase! Tá bom, vou ter que apelar um pouco as coisas daqui a pouco! Eu estou juntando! Gira só o suficiente para eu colocar um feijão duplo! Hum, já sei o que eu vou fazer! Eu quero ver! Esse daqui vai ser imbatível! Vai! Pera aí, pera aí, pera aí! Ele é rápido! Ele é rápido! Esse aí é um zumbi! É um zumbi de maratona! É! Vai, vai! Vocês pensam que vocês podem ser fortes, mas eu quero ver agora, hein! Hehehe! Isso aí! Isso aí! Não vale! Ele atira três! É! Esse é o meu zumbi triplo! Com toda certeza ele vai dar um jeito em vocês! E agora vou colocar mais feijão congelado! Então vai lá, cadê-se de balde! Vai, gatunistas! Ai, cara! Literalmente lascou, cara! Eu tenho que me atentar a colocar mais solzinhos! Ai! Olha só! Olha só! Eles pulam! Eles pulam! Eu não acredito nisso! Olha só! Coloca, coloca, coloca! Uau! Ah! O quê? Como assim? Os cortadores de grama! Bom, basicamente... Ah, tá acertito! ...foi os meus cortadores de grama que deram um jeito! Agora eu vou aproveitar e vou colocar aqui mais feijões! Feijão lento também! E agora os meus feijões eles vão proteger muito isso aí! Eu tô preparado pra vocês, hein! Ah, é? Então eu vou botar cinco pra ver se você consegue aguentar! Um, dois, três, quatro, cinco! Lascou! Tá bom! Mais feijões! Mais feijões! Vambora, vambora, vambora! Oi! Você deve ter colocado girassol ali onde você botou a planta! É, eu acabei errando, mas agora não tem problema! Pois olha só! Esses zumbis, eles não dão conta, galera! Olha só como eu tô acabando com eles! Isso é molezinha pra mim! Eu acho que eu sei o que que é! O quê? Eu acho que a gente tá esquecendo de variedade! Então eu vou botar um desse, um desse e um desse! Ai, cara! Vocês podem até ser espertos! Ou um pouquinho espertos! Mas eu acho que eu sou mais! Olha só o que eu vou fazer aqui, ó! Ah, o quê? Ah! Uma batata? Aham! Nada a ver! Isso aqui é uma esponja! E essa esponja aqui, ela vai proteger os meus zumbis! Ah! É uma esponja? Aham! Ok! Jair, eu sei como acabar com ele, Catnep! Eu vou botar o louco do jornal! O louco do jornal? Eu vou botar o jornal dele, hein! Oh! É sério isso? Eu vou botar vários loucos do jornal! Isso! Três! 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 Quatro! Quatro! Olha só! A minha sorte é que eles são muito fragos, não são? Isso aí, meu filho! Vocês tão pensando que vocês são o quê, hein? Vocês não podem contra mim! Olha só! Não, 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 não! Ah! Aquela batata tá fazendo besteira! Já sei o que eu vou fazer! O quê? O quê? Pula por cima da batata! Ah, ele pula a batata! Ah, não, 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 não! Ele vai pular a batata! A não ser que eu acabe com eles bem antes, né? O quê? A gente tem que botar o mais forte! Olha só! Isso! Ah, você escutou do pau de! Ah, é? Então eu vou ter que apelar mais! Vou colocar o feijão triplo agora! Vai lá, feijão triplo! Não conta, não! Mais esponja! Já sei o que fazer! O quê? Sabe o de cune? Eu sei! Prepara um dele! Coloca bem aqui atrás! Ah, ah, ah! Pera aí! O que é que eu coloco na frente? O que vocês tão planejando? Pera aí! Ah, escuta! O que é esse? O que, Tchep? Se são plantas, por que o espírito da farm que é esponja? É, não sei! Parece uma batata! Não! Mas é que essa aqui é literalmente uma esponja, galera! Não é uma esponja! Ah, é? Mas é uma esponja! Esponja! Na verdade... Eita! Ai! Parece que vocês não conseguem! Vocês estão fracos o bastante! Olha só! Vou colocar mais feijão aqui pra vocês, tá bom? Ó, mais feijão! Vou botar duas quartas, então! Eu tô ficando irritado! Isso! Acaba com ele! Acaba com ele! Uou! Parece que vocês estão ficando fortes! Eita! Que isso! Quero ver agora, hein! Lascou, lascou, lascou! Eu já sei o que eu vou fazer! Agora! Pimenta malagueta! Como assim? Esse! Você tá explodindo! Ué, por que não pode? Eu tô defendendo a minha plantação! É diferente! Entendi, né? Então tá! Já ouvi as notícias de hoje, Speed! Ah, como assim? Uma onda de zumbis está vindo! O que? Pera aí! Que zumbi aquele colorido? Ele tá eletrificado! Você vai conhecendo! Ele tá botando muitas batatas! Uou! Ah! Isso aqui eu ganho ponto! Isso aí, seu bom! Eu acho que eu consegui muito ponto, hein! Olha só o tanto de coisa que eu tô conseguindo, hein! Vamos ver se vocês vão conseguir me derrotar dessa vez, hein! Ah, é? Então tá na hora de eu apelar um pouquinho mais! Apelar um pouquinho mais? Que história é essa? Que papo é esse? Vai! Jogador de futebol! Pera aí! Jogador de futebol? Meu Deus! Que jogador de futebol é esse? Ele tá do nada! Ele tá do nada! Vai comer! Boa! Boa! Como? E o que é isso? Joga até de verdade e sempre anda em dupla! Vai! Pera aí! Mais? É sério isso? Então eu vou ter que colocar mais feijões, galera! Sinto muito! Olha só os meus feijãozões! E vou atacar vocês, hein! Lá vai! Vai feijões! Vai, vai, vai! Tá acabando com ele! Olha só! Ele não consegue nem chegar perto! Oi! Que atinê-pé! Porque agora a gente não pode parar de botar as uvias! Isso aqui tem que ser aos poucos! Já sei o que eu vou fazer! Eu já sei o que eu vou fazer! Aham! Eu que já sei o que eu vou fazer! Eu vou trocar meu girassol! E vou colocar um girassol muito mais potente agora! Líder de horda! Pera aí! Como é? Como é, amigo? Homem da bandeira! Vai, vai, vai! Como é, amigo? Ah! Já sei! Puba! Ai, cara! Eu sei porque o meu jogador não tava dando certo! O quê? Qual o ataque precisa de uma boa defesa? Meu Deus! Ele colocou... Nossa! Colocou um zumbi de escudo na frente! Você é muito esperto! Pena que eu tenho pimenta malagueta! Não! Não pode! Não pode! É isso que eu tô falando! Eu tenho minha pimenta malagueta! Com toda certeza ela vai me ajudar, galera! Vocês não podem contra mim! Ah, é? Vai, vai! Mostra pra ele! Não é o único que dá isso! Super arma secreta! Ah... Que arma secreta é essa, hein? É espalde! Ah, é? Olha só o que eu tô colocando, hein! Acho que eu sei que pode acabar com ele O que? Já, você gosta de sertanejo? Ah, eu gosto, Puggy Então conheça a minha dupla sertaneja Peraí, que que é isso? Que zumbi é esse? Esse é o Tessarino Ele chama a sua horda para poder dançar com ele Ah, ah é? Ah, seria uma pena se os meus Se os meus Se os meus peijões não acabassem com ele Não, não, não Peraí, ele tinha pulado Sim, ele pula as batatas Mas por quê? Porque ele é baratonista Ah é? Ah é? Então beleza, eu acho que eu vou fazer uma coisinha aqui Lá vai O que você tá fazendo? Eu tô pegando mais sols Porque agora eu vou lutar contra vocês Na verdade Na verdade eu vou colocar mais feijões possíveis Vocês vão ver, hein? Ah é? Aham Tá certo Eu não sei vocês, galera Mas eu tô ficando assim Com esses zumbis aí Eles são muito ledos São Muito ledos Tá certo então Você gosta de futebol, Spick? Ah, gosto Então conheça o time inteiro O quê? Pergou o time de futebol Não, não, não Vai feijões Marcar bem com eles Ainda bem Poder colocar pimenta para a grita Eu sou o capitão Nossa, o que é isso? Não, pera aí, pera aí Capitão do time de futebol Eles pularam Não Ah droga Ativou só agora Isso aí Tá pensando que vocês são o quê, hein? Ai, que droga O time de futebol não pode jogar sem time inimigo É verdade E não pode jogar sem torcida Isso Ah A torcida invadiu o clavado Olha só Vocês Vocês até que são espertos Ou um pouquinho espertos Porque agora Olha só o tanto de coisa que eu tenho, hein? Olha quanta coisa Gente, né Eu acho que tá na hora Que a gente apelar Pera aí Como é, amigo? Apelando Apelando Ai, olha o tanto de bicho Eu quero ver agora Você acabar com ele Sinto muito Sinto muito Acorda Acorda Seu burro Você botou o cogumelo de dia Cogumelo só trabalha de noite Olha só Parece que eu tô aguentando bastante, hein? Ai, como é que é que é fagado? Estão dando conta disso, cara? Ai, que p... Uou A gente vai ter que botar mais Que a T-Nap vai É Nossa, eu tô tava infinita Pera aí Que p... Como é, amigo? Ai, que que é isso? Pera aí Agora vocês já estão roubando Olha só o tanto de bicho que tá tendo A gente guardou muito o chão O quê? Não, 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 não Vocês estão destruindo tudo Não Não Olha só o tanto de zumbi que tá aqui Ai, não, 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 não Vamos, vamos Vai Conta tudo de grama Agora Ah Ah Quase oficiente Lascou foi tudo Lascou foi tudo Lascou foi tudo Agora é massa Ah Não deu certo O quê? Eu não acredito nisso Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não